Por favor, diz-lhe o seu nome aqui no plenário. Gagá, gagaguinho. Qual é o problema? Está nervoso? Eu não tô nervoso, não. Fala como se estivesse nervoso. É assim, sim, sim, que eu sempre falo. Deve estar nervoso porque está mentindo. Mas eu não tô... Deve estar mentindo porque não quer que ninguém saiba a sua identidade. E o motivo pelo qual não quer que saibam a sua identidade é porque... O SENHOR É O POLUIDOR! É uma reação de surpresa pra impressionar todo mundo. Já a T-T-T-T-T terminou? O senhor não está usando calça? Onde Fifi? Fifi com a lojinha.